Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus, como tomar o tapazol? Tapazol, para quem não sabe, é um medicamento antitireoidiano. O tapazol é o nome comercial, o nome da substância precipitativa é metimazol. E o tapazol, ele tem um efeito de bloquear a organificação do iodo dentro da tireoide. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a tireoide não consegue transformar o iodo em hormônio tireoidiano e isso é muito útil para a gente tratar casos de hipertireoidismo. Então, um paciente que tem uma doença de Graves, por exemplo, um bócio nodular tóxico, em que existe uma produção aumentada de hormônio por parte da tireoide, o tapazol é um medicamento muito útil. Diferentemente do hormônio tireoidiano, em que a gente recomenda que o paciente use em jejum para ter uma absorção melhor, o hormônio da tireoide é importante que o paciente esteja com o estômago vazio por pelo menos umas quatro horas para absorver melhor o medicamento e evitar oscilações. O tapazol é um medicamento que alguns pacientes pode se queixar de dispepsia. Dispepsia é aquela sensação de desconforto no abdômen após tomar medicamento. Sensação de azia, de estufamento. O tapazol pode dar esse tipo de efeito. Então, a maneira de usar o tapazol é um pouco diferente. O tapazol, dependendo do grau de hipertireoidismo, o paciente precisa tomar doses diferentes. E nessas doses, às vezes, são necessários um, dois, três, quatro comprimidos ao dia. A forma da gente diminuir os efeitos gastrointestinais, esses de dispepsia, é dividir as tomadas. Isso quer dizer o quê? Se o paciente precisa, por exemplo, tomar 20mg, dois comprimidos D10, toma um junto com o almoço, outro junto com a janta. Se precisa tomar 30mg, toma um no café, um no almoço, outro na janta. Após o paciente tomar e não sentir efeitos, dá para tentar ir juntando as doses. Então, o paciente pode começar tomando o medicamento fracionado. E se tolerar bem, é possível juntar as doses depois. Tá certo? Para esse vídeo era isso. Era só explicar a forma de se usar o tapazol, que é diferente da forma de se usar a levodiroxina. Para esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado da informação. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aí ajuda bastante. Um abraço e até a próxima! Tchau!